Oi meu povo, tô nem desconto com a Ju, tô de volta aí com mais um vídeo pro nosso canal recheado aí do casal Thael aí A Thaís ficou muito feliz aí de passar o São João aí agarradinha aí com o Biel e esperando o lançamento, né? Da música Aliança, que galera tá divina, tá bom? No finalzinho desse vídeo, tá? No finalzinho do vídeo tem o Biel aí cantando um trecho Eu não sei se vai poder, né? Assim, eu vou poder tá divulgando porque tem os direitos autorais, tá bom? Galera, mas no começo aí do vídeo aí vocês vão ver aí a Thaís cantando A Saga de um Vaqueiro Que é uma música aí do Mastruz com Leite, muito linda Pra quem não conhece aí, vale a pena até ouvi-la aí que é muito boa É uma música um pouquinho antiga E a Thaís cantando lindamente aí, se divertindo aí com o senhor aí que trabalha aí com o Biel E rindo, brincando Depois aí a expectativa do Biel aí pra chegar da meia-noite, né? Pro lançamento aí da música Depois aí a Thaís aí cantando a música e ela aprovou Né? Ele filmou aí dizendo que ela tinha E hoje de manhã já, né? Thaís aí ensaiando aí um pouquinho com a bola aí Naquela harmonia que todos nós aí gostamos de ver Galera, tá pra surgir uma novidade aí em relação ao divórcio do Biel Mas eu só vou trazer alguma coisa pra vocês Quando tiver concluído, tá bom? E se realmente for verdade o que eu li em algum lugar aí Tá bom? Eu só vou trazer pra vocês aí no Fatos Reais Com prints, com divulgação, beleza? Como eu gosto de trazer pra vocês Galera, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva no canal Compartilha e bora pro vídeo E aí Gente, essa música é 3 minutos Não é todo mundo que aguenta Mas é hino, não tem como Apaixonada com aquela morena Cada amor que eu derrubava Ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então conversamos o namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu canal Vai Andrezinho E o que? Vamos seguir aqui na saga de um baguinho Vai A galera do Nordeste vai saber agora E o que? E o que? E eu me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se dispara E saí vendo o mundo Um baqueiro magoado Só porque um dia eu amei Entrei na pista O batisteira percebeu Andei Fui longe do boi Mas isso nunca aconteceu O baqueiro entrou na pista E ele Tinha observar E ela acenava Ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou O boi na faixa E não Ganhou o primeiro lugar Uma das partes mais lindas Esse é o nosso frio Que E ele o foi a derrubar 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 E aí Vai sair daqui uma hora Dois minutos Tá aprovado Já ouviu a aliança hoje, véi? Já ouviu a aliança hoje? Caralho Se fosse pra viver jogando bola Ô filho, coitado Segura aqui, Lelé Não, tô sério Se liga Não, mas eu tenho que conversar do alto Peraí Tá porra Que dedada Ó Agora é sério, meu Deus É por causa desse roupão Dá culpa do roupão, cara Roupão não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso É que do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com o rato Na altura Tô pronto pra sua aliança Deixa embaixo da chuva Deixa eu cuidar de essa criança Atrás da armadura Ei, baby Eu tô na Não tem nada que sou Agora é a Obrigado.